Batucada de bamba, cadência bonita do samba Sei que vou morrer, não sei lindar Levarei saudades da marinha Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da aurora Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba O meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular Morre o homem e fica a fama Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba